Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo rápido, uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto eu tava aqui na casa da Rafa Muita gente pergunta quando que o nosso querido e adorado Kakashi vai tirar a sua máscara Tem uma cena no anime que mostra o pessoal indo atrás dele, o time set indo atrás dele tirando a máscara Foi um filler, mas na verdade aquilo não é um filler porque aparece no final do primeiro databook, aquilo lá é real O Kishimoto parece que deu uma entrevista e falou que ele tá ansioso pra tirar a máscara do Kakashi, mas ele não sabe qual o melhor momento E eu pensei num momento ótimo, no momento da entrega do título de sexto Hokage pra ele No momento que ele vai receber, ele retira a máscara e mostra o seu rosto pra colocar o chapéuzão de sexto Hokage Seria bem bacana, eu imagino que ele seja uma pessoa bonita A gente viu que nessa parte que o pessoal tava tentando tirar o rosto Na hora que ele foi tirar pra comer o lábio, que a menina ficou toda apaixonadinha por ele, porque o Kakashi deve ser bonitão, né Mas é isso, eu imagino que vai ser esse o momento perfeito pro Kakashi tirar a sua máscara Mas eu quero saber de vocês, qual vocês acham que vai ser o momento perfeito pro Kakashi tirar a máscara? Você imagina um momento melhor que esse? Então, comenta aí embaixo aí, eu quero saber as opiniões de vocês, hein E aí